Bem, gente, continuando a nossa aula de matemática, de onde nós paramos, ainda estamos no módulo 2, viu? Livro, módulo 2, página 107. Iremos falar hoje sobre, iremos tentar aprender um pouco hoje sobre as ideias, ideias de divisão. Recapitulando aulas passadas, nós já estudamos adição, subtração, multiplicação, e hoje iremos estudar essa famosa pessoa, esse aqui, divisão. Vocês sabem que adição quer dizer juntar, subtração quer dizer tirar, multiplicação quer dizer aumentar, né? E divisão quer dizer dividir. Se eu tenho uma coisa, eu quero dividir com alguém. Mas, para isso, nós temos que fazer uma divisão. Estão lembrados que os termos da adição é parcelas, parcelas, soma ou total. Subtração, diminuindo, subtraindo, resto ou diferença. Multiplicação, multiplicando, multiplicador e produto. E a divisão, que nós iremos aprender hoje, os termos da divisão. Dividendo, dividendo, divisor, consciente e resto. Vamos aprender onde... Iremos colocar cada termo desse daqui dentro de uma divisão. Uma divisão, ela pode ser feita assim, gente, ó. Oito, dividido por dois, sinalzinho de igual. Ah, eu não sei quanto é oito dividido por dois. O que é que você vai fazer? Estudar a tabuada é a primeira coisa que você irá fazer. Mas, tem esse outro método aqui, ó. Você pega um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um. São oito bolinhas. Aí, eu quero dividir para duas... Dois círculos grandes. O que é que eu faço? Pego um, boto aqui. Pego outro, boto aqui. Pego outro aqui. O outro aqui, 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 aqui e aqui. Ficou quanto? Quatro, foi? Então, oito dividido para dois é igual a quatro. Trito da divisão, a gente ainda faz outra continha, que é a multiplicação. São, que é para saber se está correto. Aí, você vai pegar o quatro daqui e vai multiplicar por esse aqui. Quatro vezes dois, oito. Deu oito? Então, está correto. O termo. Esse aqui vai ser chamado o dividendo. Esse aqui vai ser o divisor. Um, e esse aqui vai ser o... Agora, aqui, a gente pode fazer uma divisão também assim, queridos. O oito, faz de conta que isso aqui é uma casinha. E o dois, o dois vai ficar dentro da casinha. O que a gente vai fazer? Oito dividido por dois dá quanto? Um, quatro. Do mesmo jeito, você vai fazer. Quatro vezes dois, oito. Presta atenção. Quatro vezes dois, oito. Coloca o oito debaixo do oito e vai fazer isso aqui, ó. Aqui é outra continha. Oito menos oito é igual a zero. Então, oito dividido por dois é igual a quatro. Porque quatro vezes dois é oito. E oito menos oito é zero. Trazendo os termos para cá. Esse aqui vai ser o dividendo. É o número que eu vou dividir. Esse que fica dentro da casinha será o divisor. O que fica embaixo da casinha será o possiente. E o resultado nós iremos chamar de resto. Página 107. Tem aqui o número doze. Vou dar uma apagadinha aqui. Doze. Doze. Dividido por quatro. Faz aquele mesmo processo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Para dois círculos. Para quatro círculos, né? Vamos lá. Para cá. Para cá. Para cá. Deu quanto? Deu três. Então, doze dividido para quatro é igual a três. Três vezes quatro é igual a doze. Doze. Fazendo daquele outro jeito. Doze dividido para quatro. Você tem um doze. Doze dividido para quatro dá quanto? Três. Três vezes quatro é igual a doze. Doze. Dois menos dois. Nada. Um menos um. Nada. Então, quatro vezes três, doze. Doze menos doze. Nada. Dividendo, divisor, quociente e resto. Virando para a página cento e oito. A fotografia, tem escrito, a fotografia é uma maneira de registrar momentos especiais. Eu acho que aqui todo mundo já viu um álbum de retrato. De fotos, né? Então, um álbum. Dentro do álbum, ele tem um espaço para a quantidade de fotos que você vai colocar. Então, se eu tenho um álbum. Aqui um álbum. Esse álbum aqui, ele tem quatro fotos. Quantas pessoas irão ganhar as fotografias? Duas fotografias, cada um irá ganhar. Porque quatro dividido para dois é dois. Porque dois vezes dois é igual a quatro. Tem também, meus amores. Além disso, vocês também têm na página cento e treze. A divisão exata e a divisão não exata. Aí, vocês perguntam para mim. E o que é divisão exata, Tia? Já te explico. Uma divisão exata, meus queridos. É aquela divisão que sempre vai terminar em zero. Não vai sobrar resto. Por exemplo, nove dividido para três. Você tem nove. Tá? Aquele mesmo processo. Nove dividido para três vai dar três. Três vezes três é igual a nove. Nove menos nove é igual a zero. Qual foi o resultado? Deu três. E o resto foi zero. Então, quer dizer que aí é uma divisão exata. Toda divisão que termina em zero, ela é chamada de uma divisão exata. Porque não sobrou resto. Mas é sempre assim? Não. Não é sempre assim. Por exemplo, se eu pegar esse mesmo nove. Esse mesmo nove, que ficou muito feio aqui, a gente vai fazer outro mais bonito. Esse mesmo nove. E dividir ele por dois, olha como não vai dar certo. Vou até fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou dividir por dois. Para dois círculos. Um. Sobrou algum? Sobrou, né? Então, nove dividido para dois é quatro. Nove dividido para dois são quatro. Duas vezes quatro. Duas vezes quatro é oito. Põe o oito bem aqui. Nove menos oito é igual a um. Terminou em zero? Não. Então, se não terminou em zero, terminou em outro número, Então, essa divisão aqui, ela é uma divisão inexata. Porque ela sobrou resto. Todas as vezes que uma divisão não sobra, ela é chamada de exata. E quando sobra, ela é chamada de inexata. Nas nossas próximas aulas, a gente ainda vai falar muito sobre isso, tá bom? Eu vou explicar um aqui, um pouquinho mais complicadinho. Vamos fazer vinte e oito dividido por dois. Eita, tia! Aumentou. A gente pode fazer assim, ó. Dois. Dois dividido para dois. Ah, já sei. É um. Um vezes dois é dois. Põe dois aqui debaixo do dois. E diminui, ó. Dois menos dois, zero. E ainda tem um número? Tem! Tem um oito. Oito dividido para dois. É quanto? Quatro? Pois quatro vezes dois é igual a oito. Oito menos oito, nada, né? Então, sobrou nada. Então, essa divisão aqui, uma divisão exata. Vinte e oito dividido para dois é igual a quatorze. Vamos ver um aqui que sobre resto. Quarenta e nove dividido por três. Vamos lá. Quatro dividido para três. Não vai dar. Vamos colocar um. Uma vezes três. Quatro. Olha para onde o quatro vem, ó. Quatro menos quatro. Zero. Pote o nove. Nove dividido para três. Três. Três vezes três. Nove. Nove. Então, essa continha aqui também, ela é o quê? Exata. Vamos fazer uma desse mesmo processo aqui, só que não seja exata. Dois dividido para dois. Dá um. Uma vezes dois. Dois. Coloca o sete. Sete dividido para dois. Vamos colocar um três. Três vezes dois. Seis debaixo do sete. Sete menos um. Um. Repete o zero. Então, vinte e sete dividido por dois dá treze. E sobra um. Sobrou resto. No decorrer das nossas aulas, a gente vai continuar aprendendo a fazer uma divisão mais, porque são muitas coisas ainda que a gente vai ter que aprender, né? Então, a tia da vai dar mais uma aula de divisão na próxima semana, tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.